A minha PSP começou a fazer uns barulhos muito estranhos. Vamos então ouvir. A minha PSP começou a fazer uns barulhos. Visto não ter a certeza que barulhos são estes e qual é a origem deles, vou verificar aqui no leitor do UMD se colocando a lente ativa vou ouvir algum barulho ou não. Não se ouve nada. Portanto, ou o UMD está a ficar estragado e faz este barulho, ou então é o pequeno rotor que faz o UMD andar que está a ficar danificado. Mas vamos ver. Vamos então tentar um UMD diferente e ver se o barulho continua. E mantei-se o barulho, portanto não tem nada a ver com o UMD. Assim sendo, o problema não é do UMD em si, mas sim da consola. Portanto, diria que está no leitor do UMD porque é o único que tem partes móveis nesta consola. Vamos então desmontar e verificar se conseguimos arranjar. Começamos então por remover a bateria. Esta ainda é a bateria original, tem quase 20 anos e está boa. E retiramos todos os parafusos Philips que temos em torno da consola. Retiramos então a parte de cima, que é o lado do ecrã, para revelar então o interior. Uma vez no interior temos que remover aqui a barra dos botões, Puxando aqui com cuidado com uma pinça, para não riscar o ecrã. Retiramos então a barra e abrimos o conector para retirar o cabo flexível. Para retirar o ecrã, também com uma pinça ou algo fininho, Colocamos entre o quadro e o ecrã e puxamos o ecrã para cima e para fora. Para então ele se deslocar e desencaixar dos dois lados. Se o vosso ecrã for original ainda, vai ter cola. Portanto, é terem cuidado com isso e cortarem a cola com cuidado para não riscar o ecrã. Portanto, é terem cuidado com o ecrã. Uma vez que o ecrã está fora do quadro de metal, É só puxar os conectores dos cabos flexíveis que o prendem à bordo. Um deles é o ecrã, o outro é a retroiluminação. Continuamos então a remoção dos parafusos Philips, Que estão aqui neste quadro onde assenta o ecrã. Retiramos então este apoio metálico e para isso temos que abrir a caixa do UMD, Porque ele fica encaixado neste metal. Feito isto, removemos aqui o cabo flexível do UMD, Que para isso basta puxar o conector para fora. Retiramos um parafuso Philips para remover o botão L e os respectivos botões direcionais. Temos somente que levantar ali o conector para remover o cabo flexível. Para retirar o botão do lado direito, o R é só levantar o pequeno apoio de metal e ele sai imediatamente. E aqui depois temos somente que levantar esta placa com os botões quadrado, triângulo, etc. Para que ela se desencaixe e desencaixar o conector onde ela está fixa na borde. Temos também que remover as duas colunas daqui da borde principal. Com a ajuda de uma pinça conseguimos isso facilmente. Feito isto, retiramos somente este outro cabo que liga ao leitor do UMD e removemos o cabo da energia para que depois consigamos soltar a borde. Retiramos também aqui o parafuso Philips que segura a borde e então puxamos para cima com cuidado para não danificar nada. O cabo de antena puxamos para o lado e retiramos a borde puxando na nossa direção para que o conector do mini USB se solte do corpo da PSP. Continuamos então a remover o resto do material até chegar ao UMD. Neste caso, tirando aqui os restantes parafusos Philips, tiramos este pequeno apoio de plástico que está aqui na lateral e então soltamos este último apoio de metal e retiramos aqui a borde Wi-Fi e que também é a borde do som e do Memory Card ou Cartão de Memória. Removemos então a antena Wi-Fi e o conector da energia para então passar a retirar aqui a tampa do UMD. Para fazer isso basta puxarmos com um plástico para não estragar do lado esquerdo e depois do direito até que ela desencaixe. Retiramos então os quatro parafusos Philips que seguram o leitor do UMD ao corpo da PSP e então empurramos um pouco para soltar e ele vai sair imediatamente. Neste ponto temos de ter muito cuidado para não tocar na lente porque a lente é muito sensível e tem espelhos em baixo e a lente é em cima. Portanto temos de ter cuidado para não tocar se não danificamos a lente. Aqui para retirar esta tampa para ter um acesso melhor é só puxar ali aquela patilha para o lado e levantar a tampa para revelar todo o mecanismo do UMD. Assumindo que o barulho vem das rodas dentadas e das partes móveis vamos então lubrificar todas estas zonas com um bocadinho de vaselina. Antes disso limpamos toda a área porque este UMD nunca foi aberto. Eu já tinha aberto esta consola antes mas nunca até este ponto. Ela já tinha tido um problema com a bordo do Wi-Fi e tive que ir a substituir. Com a limpeza feita vamos então usar a vaselina para colocar aqui nas rodas dentadas e nas zonas onde o laser anda para frente e para trás. Portanto nos carris do laser. O MD encaixa aqui é magnético não fazia ideia. E não fica sujo aqui com a vaselina que aplicámos nos carris. Pelo menos não me parece. Feito isto vamos então voltar a montar tudo para verificar se temos o barulho presente nos ecrãs de loading ou não. Feito isto vamos lá. 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 Veito. Amém. 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 Então voltei a desmontar tirei aqui os parafusos porque eu li que aparentemente este barulho vem do motor e não das rodas dentadas. O motor tem que ser lubrificado por dentro e para isso precisamos de usar um líquido. Esta pequena roda dentada também parece que origina o burulho a partir dali. E assim sendo, vamos colocar aqui um bocadinho de vaselina também nesta pequena rodinha e depois vamos aplicar um lubrificante no motor para ver se conseguimos algum resultado para ver se conseguimos. Vou colocar também mais um bocadinho de vaselina aqui nestas rodas, não vá então de apetecê-las e elas depois acabam por se partir, por não terem lubrificação, assim fica já feito. Quanto ao motor, vamos então usar aqui este spray de silicone. O silicone é bom para juntas, para borracha e não é condutivo, portanto pode-se usar a eletricidade à vontade. Assim sendo, vou encharcar aqui este cotonete e vou tentar fazer com que o cotonete passe o seu conteúdo para dentro do motor através ali daquele mecanismo giratório que está no meio do motor. Então, vamos lá. Vou só limpar o laser, não vai a ter salpicado o spray de silicone ali para cima sem querer. Para limpar o laser uso o álcool isopropílico com cotonete, não encharquem muito como eu fiz aqui. E depois é só passar ali no laser e depois passar com a parte seca do cotonete para retirar as marchas que possam ficar. Fazemos então aqui um teste rápido para verificar se o AMD continua a fazer barulho ou não. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E assim ficou pronto. E sim, como se pode ver, continua o barulho, como viram ali pela minha cara. Vamos então ter que voltar a tentar lubrificar o motorzinho. E sim, como se pode ver. Vamos então tentar novamente com o spray de silicone. Vamos encharcar ainda mais o cotonete para ver se conseguimos acabar com este barulho ou não. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. E esse incêndio parece que conseguimos arranjar, só estou a ouvir os barulhos normais de laser andar para trás e para adiante, portanto está arranjado. Fantástico, portanto é uma solução muito fácil, nem sequer tínhamos que ter desmontado nada da consola, só mesmo tirar a tampa e lubrificar desta forma. Mas vivendo e aprendendo. Tchau, tchau. Assim vamos voltar a montar, colocando aqui a nossa tampa do UMD e encaixando no sítio. Tchau. 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 E pronto está como sempre esteve, perfeita. Espero que tenham gostado do vídeo, se aprenderam alguma coisa deixem aí o gosto e já sabem, subscrevam o canal, ajudem-me a chegar aos mil subscritores, um abraço e até ao próximo vídeo. Aqui.